Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia Meu nome é Moisés Santos e eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju Gostaria de deixar aqui registrado para vocês todos os milagres que Eliseu realizou em sua vida E eu vou ler aqui para vocês Vamos lá Para você acompanhar, abra sua Bíblia O primeiro milagre foi justamente a abertura do Rio Jordão Isso está em 2 Reis capítulo 2 versículo 14 O segundo milagre foi quando ele sarou as fontes das águas de Jericó A habitação era ótima, era um lugar muito bom Mas as águas eram amargas e a terra era estéreo Então, Eliseu, ele pede um prato com sal E a Bíblia diz que ele vai até a fonte das águas E ele chega lá e joga o sal E a partir daquele momento as águas ficaram boas E a terra deixou de ser estéreo Esse foi o segundo milagre e está em 2 Reis capítulo 2 versículo 22 ao 23 E detalhe que isso foi logo após ele abrir o Jordão E quando ele chega em Jericó Os homens trazem esse primeiro problema para ele E ele vai lá e realiza E sabe o que é interessante? É que Elias já tinha ido a Jericó E ninguém foi lá pedir para Elias realizar aquele milagre Mas um aprendizado que nós tiramos aqui é Aquilo que é para você fazer, ninguém vai fazer no teu lugar A não ser que você seja negligente E se você se recusar, Deus levanta outro Coloca em seu lugar e vai fazer melhor do que você Mas o que era para Eliseu fazer, você vê que Elias não fez Deus não poderia ter usado o profeta Elias? Poderia, mas Deus deixou para que Eliseu fosse esse instrumento de bênçãos Para que aqueles homens, eles pudessem olhar para Eliseu e realmente ver que Eliseu era o sucessor de Elias Terceiro milagre Foi quando ele, logo após ele realizar esse segundo milagre A Bíblia diz que 42 rapazes Saem atrás do profeta Eliseu dizendo Sobe calvo, sobe calvo Eliseu olha para trás E reprova a zombaria daqueles 42 homens Ou jovens E amaldiçoa eles E na mesma hora Sai duas ursas do bosque E vai lá e despedaça aqueles 42 rapazes Isso está escrito em 2 Reis capítulo 2, do versículo 23 ao 24 O quarto foi Providenciou água a três reis e seus exércitos Quando eles subiram para ir à guerra E esqueceram de abastecer os seus tonéis, os seus barris de água Para os seus homens e os seus animais beberem no deserto Então, Eliseu, ele olha para o filho de Acabe, Jorão e diz Olha, se não fosse a presença de Josafá Nem para sua cara eu olharia E ali ele profetiza Olha, fazei neste vale muitas covas Não verei os ventos, não verei chuvas Todavia este vale se encherá de água E Deus providenciou água para aqueles reis Então, este foi o quarto milagre O quinto A multiplicação do azeite da viúva Que está lá em 2 Reis capítulo 4, versículo 6 ao 7 Sexto milagre Ressuscitou o filho da Tsunamita 2 Reis capítulo 4, versículo 19 ao 35 Sétimo milagre Tirou a morte da panela envenenada 2 Reis capítulo 4, versículo 41 Sétimo Oitavo milagre A multiplicação dos vinte pães para cem homens 2 Reis capítulo 4, versículo 42 ao 44 Nono milagre Namã foi curado da sua lepra Segundo Reis capítulo 5, versículo 14 Décimo Décimo milagre Ele faz a lepra de Namã passar para o seu servo Geazi Isso está no capítulo 5, versículo 27 E o décimo primeiro milagre Fez flutuar um machado Segundo Reis capítulo 6, versículo 6 e 7 Décimo segundo milagre Profetizou o fim da fome em Samaria A qual também ficou livre da investida dos sírios Segundo Reis capítulo 6, versículo 18 E o décimo terceiro devolveu-lhes a visão daqueles soldados sírios Que está no capítulo 6, no versículo 20 E o décimo 14, depois de morto, ressuscitou um defunto Que foi jogado dentro da sua sepultura Segundo Reis capítulo 13, versículo 21 Então, Elias realiza sete milagres em vida Eliseu realizou treze milagres E depois de morto, jogaram um cadáver na sepultura dele E quando topou nos ossos dele Aquele soldado, ele voltou à vida E assim nós finalizamos mais uma lição Espero que você tenha gostado Foi o final do ministério do profeta Elias E o começo do ministério do profeta Eliseu Leve para a sua classe Que quando uma geração chega ao fim Deus sempre tem uma outra geração Para dar continuidade Hoje nós estamos vendo muitas coisas acontecendo E nós olhamos hoje para muitos jovens Que não é mais como os jovens da minha geração Que já cresciam querendo ser pregadores Querendo ser cantores Querendo ser missionários Querendo ser dirigentes De círculo de oração Obreiros Nós vemos hoje muitos jovens Que não querem mais usar um terno Usar uma camisa social Uma calça social Uma gravata Eles querem andar com calça apertadinha Calças rasgadas Cabelo cortado, raspado Com vários estilos Sobrancelha partida Brinco na orelha Pio-se Então nós vemos hoje Que está muito difícil Mas Deus está no controle Deus sempre tem os seus remanescentes Enquanto a maioria dos israelitas Estavam prostrados Lá Beijando os pés de Baal Servindo a Asterá Existia um remanescente De sete mil profetas Que não se curvaram Diante de Baal Em todas as gerações Em todas as épocas Sempre teve um grupo Que servia a Deus de verdade E um grupo Que nunca quis nada Com Deus Em todas as gerações Sempre haverá Esses dois grupos Um grupo de pessoas Que querem viver a vida Ao seu bel prazer E existe um remanescente Que sempre vai zelar Pelo crescimento Da obra Do nosso Deus Vai zelar Pela doutrina Vai zelar Pelos costumes E não importa Onde esse grupo Esteja Deus sempre irá Atrás Desse remanescente Que zela Pela palavra Que zela Pelo ensinamento Que zela Pela santidade E que zela Pelo crescimento Do reino E Deus Vai buscar Esse remanescente E vai colocando No seu tempo No seu tempo O Senhor Vai e coloca As vezes É necessário Que homens E mulheres Que não tem compromisso Com Deus Seja levantado Esteja à frente Da obra Para que o povo E o remanescente Voltem a buscar Cada vez mais Ao Senhor Mas no tempo certo Aquele que não quer nada O Senhor vai lá E tira E pega aqueles Que quer alguma coisa Coloca na frente E a obra Continua crescendo Porque Deus Está no controle Se você é novo Aqui no canal Se inscreve no nosso canal Deixe o seu joinha Deixe um comentário Por baixo Dizendo de onde Você está nos acompanhando De qual cidade Estado E denominação E será um prazer Responder todos os comentários Deixados Abaixo desse vídeo Compartilhe esse vídeo Também Em suas redes sociais Um grupo de WhatsApp Que eu tenho certeza Que muitas pessoas Poderão ser Abençoadas Por esse ensinamento E quando você deixa Um joinha Um comentário E compartilha O Youtube entende Que o nosso conteúdo É relevante E dá uma exposição Maior aos nossos vídeos Espero que tenha gostado Um forte abraço Um beijo no coração E até a próxima semana Se assim o Senhor permitir Deus abençoe Um beijo no coração Um beijo no coração O que é isso?